Olá, pessoal! Eu sou a professora Ângela, do curso de Direito da PUC Goiás. Estou aqui para convidar a todos para um debate que vai tratar do lawfare e a judicialização da política. O lawfare é um instituto bastante utilizado, mundo afora, e não tão conhecido no Brasil, mesmo por esse nome. Ele trata da destruição de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, usando uma legalidade para acobertar uma ilegalidade. No caso brasileiro, mais emblemático, temos o caso Lula, que foi conhecido internacionalmente, e também o caso Estados Unidos contra a Huawei. E fora outros casos que nós vamos tratar e debater ali, com a presença dos nossos eminentes convidados, doutor Osmar Pires, doutor Marcelo Terto e o nosso ex-ministro da Justiça. Todos são autores do livro Lawfare em Debate, que será ali também mostrado a todos. Eu espero todos no evento e que participem também, entrem lá no nosso site, Direito em Cartaz, e façam sua inscrição. Muito obrigada.